Estudar os incentivos fiscais no Brasil é bastante desafiador. Por um bom tempo eu busquei refletir o que poderia ser agregado de novo a tantos bons estudos já feitos pela doutrina nacional sobre o tema. No entanto, eu sempre senti falta de uma sistematização dos estudos de incentivos fiscais. Meu nome é Silvia Piva e eu gostaria de apresentar para vocês o meu novo livro, Incentivos Fiscais, uma visão normativa pela editora Juspódio. Essa nova visão vem trazer, a partir do construtivismo lógico-semântico, a análise dos incentivos fiscais a partir dessa estrutura normativa. Essa nova visão permite diferenciar incentivos que se relacionam ao direito tributário e aqueles que não se relacionam ao direito tributário. Então, essa diferenciação traz a análise dos regimes jurídicos a que cada incentivo pode estar submetido. Eu espero que vocês gostem do livro. Obrigada.